Depois de ver vários vídeos aqui no YouTube sobre instalar sistema operacional de Smart TV no computador, eu fiz um teste em um notebook e está rodando super liso. Principalmente vocês que tem um computador que você não usa para mais nada, você pode testar esse sistema operacional. Quer saber como eu fiz a instalação, como eu fiz para rodar dentro do notebook que vocês estão vendo aí agora? Fica até o final desse vídeo porque de fato funciona como a gente vê em outros canais aqui do YouTube e eu resolvi testar e estou compartilhando essa experiência com vocês. Fica até o final do vídeo e acompanhe comigo. Ok, então vamos agora para a instalação. Eu vou deixar o link aí para vocês baixarem o Rufus para a gente criar o pendrive, tá bom? Que é o arquivo voltado, é uma forma assim mais simples. Então você vai dar um duplo clique sobre o Rufus e você vai clicar em executar. Feito isso, a interface do Rufus vai aparecer e vocês vão clicar em selecionar. Mas antes, você tem que observar se o pendrive está conectado. No caso aqui ele não está conectado. Então o que eu irei fazer? Imediatamente eu irei conectar o pendrive. Certo? O pendrive foi conectado e está sendo identificado aqui, ok? Agora, vamos para o próximo passo. Vamos selecionar. Você deve colocar aqui não inicializável, tá bom? Deu uma travada. Aqui é Smart TV caseira Android TV PC, beleza? Você marca esse e abre. Vai aparecer aqui, tá? Vai identificar aqui. E aqui você vai colocar em MBR, né? Já vai estar GPT, você coloca em MBR, ok? E aqui deixa assim como está, beleza? FET32, tá bom? Já vai ficar automático, tá? Geralmente fica automático. Aí você clica em iniciar. Ele vai avisar que todos os arquivos serão apagados, você apaga. Você dá OK, na verdade. Dá um clique em OK, tá bom? E aí o que acontece? Vai preencher essa barra. Quando essa barra ficar totalmente preenchida, vai aparecer essa palavra aqui, pronto. Quando aparecer essa palavra pronto, você só vem aqui e fecha, né? Que a barra vai estar toda preenchida, ok? E agora vamos para o notebook. Agora nós vamos para da boot, né? Estou acessando a BIOS aqui agora, apertando F2 cada máquina. É um comando, no caso da minha, é F2, tá? Estou acessando a BIOS, clicando em F2. Agora eu vou procurar, você vai procurar Segurite. Em Segurite, eu vou desabilitar o Segurite Boot. Vou colocar Disable. Vai estar em Enable, você coloca Disable, tá bom? Em Segurite Boot. E depois, vocês irão em Boot. E aqui em Boot, você vai procurar Boot Mode Select. Vai estar legal se você vai colocar o F, tá? No Mode Select, você vai colocar o F, tá? O FI. E depois, nós vamos apertar F4 e vamos apertar F11. Em F11, vai aparecer uma lista, tá? E nessa lista, você vai escolher o F Generity Flash Disk 8.07, que é o pendrive bootável, tá bom? Que vai identificar. Agora, você vai acessar, agora, a BIOS do sistema operacional. Você vai colocar Advanced Options. E você vai entrar Fundo Auto Style, Tone Especificado, Red Disk, tá? Então, vai ser uma instalação. Você vai escolher essa opção. Você vai pausar o vídeo e vai observar as opções que eu estou escolhendo, tá bom? O sistema está sendo detectado pela máquina. E agora, vai aparecer essas duas opções. A de baixo é o pendrive. E a primeira que está acertada aí com... É o armazenamento interno aqui, né? 298GB, Toshiba. Isso aí, no caso, seria o HD. Agora, você vai clicar em Yes, tá? E o Wave to the Auto Installation, né? Instalação automática. Formatting partition, quer dizer, format partition. Significa que vai estar formatando o seu HD. Agora, você vai tirar o pendrive, remover o pendrive, vai clicar em Reboot e dar OK. Aqui, já vai começar a instalação, tá? A inicialização do sistema. Inicialização do sistema. Tá reiniciando aqui. Aí tem a primeira e a segunda. A segunda, se você estiver conectado com a HDMI de um notebook para a TV, aí você quer transmitir a tela para outra... Para uma televisão ou para o monitor, tá? Se você quiser, no caso, for usar HDMI para transmitir em algum lugar, você tem que clicar em segunda opção. Caso seja que nem um notebook, deixa na primeira mesmo. Ele já vai começar a inicialização e vai vir as configurações aí, tá bom? Aqui você vai colocar o idioma. Colocar português BR, porque nós somos do Brasil, né? Vai ter português de Portugal. Ele já vai fazer a tradução automática. Você coloca não, tá? Aqui nessa opção. E agora você vai colocar sua internet aí, local, beleza? Você vai colocar sua internet aí, Wi-Fi. Se for cabo de rede, vai identificar. No caso, Wi-Fi... No caso aí, vai... Você vai colocar sua sim aí, beleza? Chegando aqui, você vai clicar em update. Aliás, upgrade, né? Upgrade, ele tá sendo conectado. Se ele ficar assim, você reinicia, tá? Se ele ficar parado muito tempo, assim, verificação de autorização, você desliga no botão mesmo aí e liga de novo a máquina, que ele volta ao normal, beleza? Aqui é muito fácil, é só você colocar login e senha. Vou colocar a minha aqui, a Google, né? Passei pela segurança. Estou fazendo login. O login foi concluído agora. Aí, nessa parte aqui, você vai clicar em aceitar, tá certo? Clica lá em cima em aceitar. Aqui você... Eu coloquei não. Coloquei não também aqui na Ajudar Melhor a Android TV. Aqui eu cliquei em concluir. Essa parte aí fica a critério de vocês, tá? E aqui você vai clicar na bandeira do Windows, tá? Caso você já acesse o computador aí, ó. Bandeira do Windows, pra ele vir pro menu principal, tá bom? E aí você começa a fazer... A testar aí, beleza? Eu vou estar instalando o COD, né? Com aplicativo aí de filmes e séries, tá? E outros aplicativos mais, tá? Aconselho você baixar aqui na Google Play Store. Esse aplicativo aqui que é muito bom. Que é um aplicativo de explorador de arquivos. Você baixa ele, tá bom? E com ele você consegue transferir sem pendrive. Arquivos do computador para outro computador ou do computador para o celular. Você vai vir aqui e vai estar em inglês. Você vai clicar em insert, né? Que é procura inglês em pesquisa. Você vai colocar arquivos, tá? Você vai aqui nessa barra de pesquisa. E coloca aqui... Ó, nem completei. Já apareceu o aplicativo explorador de arquivos. Você vai aqui nesse segundo aqui, ó. E esse é bom porque esse com o mesmo Wi-Fi, com a mesma internet dentro da sua casa. Você consegue fazer transferência de arquivo, tá? Então eu vou estar instalando aqui, beleza? Já abriu, tá? Como vocês estão vendo. Já instalei. E agora, pessoal, você vai acessar o seu computador. E lá dentro do computador, você vai escolher os aplicativos para instalar. Nessa Smart TV, beleza? Eu vou estar clicando aqui em continuar, beleza? Bom, o que vocês vão notar? Que vai aparecer o armazenamento interno e o pendrive que está inserido aí na sua máquina. Porém, o pendrive muitas vezes não vai funcionar. Então eu fui aqui em transferência de arquivo de PC. Aqui, pessoal, você vai clicar e vai ativar. Quando você ativar aqui, vai aparecer uma senha. Essa senha você vai colocar no navegador do seu PC ou do seu celular, beleza? Então eu vou ativar e quando eu ativar, eu vou lá no computador, beleza? Então eu estou aqui no PC, como vocês estão vendo, né? Já estou no PC. E aqui eu consigo acessar o armazenamento interno do sistema, né? Da TV Box, lá, né? Da Smart TV. O sistema é semelhante a uma Android, né? Simula um Android. Então aqui é o que vocês irão transferir No PC ou do celular, o arquivo, tá, pessoal? Para você, ao invés de usar a pendrive, né? Essa aqui é uma forma melhor de você estar transferindo, tá? Então o arquivo que nós vamos colocar aqui é o code, né? Que é o aplicativo lá que você consegue ter bastante entretenimento. Então já está aqui, setado. Você vai abrir, você vai fazer um upload. E aí, quando terminar aqui, já vai automaticamente aparecer lá, ok? Bom, agora eu estou aqui na Smart TV, no notebook. Apareceu já aqui, tá vendo? No armazenamento, já apareceu. Aí eu vou instalar, beleza? Já foi transferido para cá. E aí, se der algum problema, família, você tem que autorizar igual um celular. Em fonte desconhecida, tá? Então está começando aqui a instalação. Vou abrir, tá? E aí, ele vai começar a instalação do aplicativo, tá? Os créditos do aplicativo aí para o Grades for Lima, tá, pessoal? Esse aplicativo aí, ele que criou. Tem umas novidades aí da hora, tá? O code, você vai ver se é desse code aí do Grades for Lima que mexeu nela. E tem uns filmes séries da hora aí. Está os créditos ali no cantinho, beleza? E aí, vai começar. E aí, vai começar. E aí e no caso aqui família YouTube tá funcionando melhor no navegador Beleza pessoal e lembrando acesse as configurações do sistema para liberar a fonte desconhecida você vai vir aqui configurações vai em se olhar aqui rapidinho seguranças tá E aqui você clica em fontes conhecidas tá e desabilita verificar aplicativo caso você queira né E aí você vai poder usar os aplicativos